O pessoal lá não tem acesso, olha a cara de... Não, não tem acesso aqui, o pessoal lá não bate. A nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira jamais será vermelha. O pessoal lá, relaxa. É isso aí. Aqui é a live da sua página, só para avisar o senhor está ouvindo. Quanto tempo é assistindo aí? Seis mil, sete mil. Dois minutos. O pessoal que está aí na live, muito obrigado pela consideração. Estamos em um ato aqui formal, decidindo uma possível candidatura. Que vai decidir executiva nacional. Não, é candidato. Se essa for a vontade de Deus, pelo manato aqui. Já estamos lá, né? Já estamos lá. Nós estamos aqui nos preparando para mudar a bandeira e fazer política no Brasil. Tem busco com eles aqui na Câmara, tem. Coloca para carregar, vai acabar a bandeira. Estamos contando com essa parte boa da Câmara que faz para alavancar essa nossa proposta para o corrente ano. Olha, pessoal. Só uma noite de inscrição. Só uma noite de inscrição. Só uma noite. Chegou em princípio. Abre a frente. Chegou emvin Bebó. Chegou em princípio. ... ... ... ... ... ... ... ... E, por isso, a nossa venda e meus filhos, gostaria também de pedir a produtores demais que estão aqui na Crenária para vencer a que a gente possa começar o nosso evento. Vou colocar ela aqui, vamos colocar ela aqui em casa. Mas a minha espécie é a nossa venda e a nossa venda, que é a nossa venda, que é a nossa venda. E a gente possa dar início ao nosso evento. Bom, gente, nós gostaríamos de esvaziar, exceto os membros do Executivo Nacional do PSL, e daqui a pouquinho chamaríamos os pontos da Controleza, aqui em Desaporte da Plenada. Neste momento, nós gostaríamos de esvaziar aqui para que a gente pudesse chamar os nomes que voltam para a mesa aqui. Bom, vamos lá. Boas noites a todos e em nome dos deputados Luciano Lová e do Jair Bolsonaro, comunitamos todas as atividades presentes. Sejam bem-vindos a este ato histórico que dá as boas vidas ao deputado Jair Bolsonaro, o social-liberal. E para formar a mesa, nós gostaríamos de chamar o excelentíssimo senhor deputado federal do Minas Gerais, Marcelo Álvaro Antônio. O excelentíssimo senhor deputado federal pelo Paraná, delegado Francis Kine. O excelentíssimo senhor deputado federal pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. O excelentíssimo senhor deputado federal pelo São Paulo, Eduardo Bolsonaro. O excelentíssimo senhor deputado federal pelo Paraná, delegado presidente pessoal deputado federal pelo Paraná, delegado Bolsonaro. Obrigado! Chamamos também o Ilustrício São Cheu Gustavo Bebiando a Presidente Nacional do Instituto de Norte. Chamamos agora o Presidente Nacional do PSL e seu equilíbrio, o senhor deputado federal Luciano Omivar. Por fim, gostaria de chamar ele, que é o motivo da presença de todos nós, aqui na noite de hoje, excelentíssimo senhor deputado federal, Jair Bolsonaro. Vitor! 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 יע gol! Agora também para subir aqui ao bodo e abrir aqui nas cadeiras de embaixo. Os senhores já podem observar, podem comentar a vontade. O soldado tem moral! Paz e me conta! Paz e me conta! Nós gostaríamos de chamar, por ser equis com o Sr. Deputado Federal, Presidente Valdir Por ser equis com o Sr. Deputado Federal, Major, Alíquios, de São Paulo Paz e me conta! Paz e me conta! Paz e me conta! Paz e me conta! Obrigado. 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 Bom, eu posto aqui a nossa mesa e também o nosso palco com os deputados federais estaduais. Eu, dando continuidade, gostaria de passar a palavra ao presidente nacional do PSL, excelentíssimo senhor deputado federal, Luciano Lima. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer aos deputados que hoje compõem essa mesa aqui, em nome do Eduardo Bolsonaro. Quero também dar umas boas-vindas a todos eles e, especialmente, ao deputado Jair Bolsonaro, por acreditar no Partido Social-Liberal, algo que nós já tínhamos conversado há muito tempo. E hoje, é como o Jair tinha falado, nós estávamos noivos e hoje é o dia do casamento. – Beija! 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 Mas na verdade, essa comunhão de bens foram bens absolutamente identificados pelo respeito das instituições. Embora eu da origem civil, minha admiração pelas forças armadas desse país, pela economia de mercado, pela garantia da propriedade privada nesse país, pela família, pelos costumes e, antes de tudo, pela retidão que encerra este homem que vocês chamam de mito. Mas, na verdade, é a retidão que faz a história, a personalidade do Jair Bolsonaro. Aplausos Muito feliz, boas-vindas a todos aqui, deputados e nobres admiradores aqui do nosso partido e que a gente tenha um futuro muito próspero agora no país, a partir do 1º de janeiro de 2019. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao deputado Flávio Bolsonaro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Presidente Viva, na sua pessoa, cumprimento todos os parlamentares, os presentes aqui nesse canal de hoje. Eu queria fazer só duas ressalvas antes de entrar aqui nos agradecimentos mais voltados a nossa nova casa, o PSL. Em primeiro lugar, agradecer sim ao PSC, o partido que lá em 2016 nos acolheu. E por pequenas, mas importantes divergências, estamos hoje mudando de casa. Agradecer também ao patriota, que apesar de não termos ido para lá por algum tempo, namoramos, Viva. E também por questões de incompatibilidade, poucas incompatibilidades, mas importantes incompatibilidades. Isso também não foi possível. E aí passo a agradecê-lo, presidente Viva, por abrir as portas do seu partido. para que não apenas nós, para que não apenas nós da família Bolsonaro, mas todo esse time que hoje está aqui presente, que vai aumentar ainda, hoje é só o primeiro dia, até o dia 7 de abril. Muita coisa ainda vai acontecer. Todos sairão daqui hoje e irão para suas casas, para os seus estados, em cada estado do Brasil, para levar uma mensagem que eu quero passar de coração para todos vocês agora. E eu quero falar para, caso alguém ainda não tenha a real noção do que está acontecendo, esse momento histórico que estamos atravessando aqui hoje, eu quero falar para falar para não deixar dúvidas. Cada um de nós tem uma enorme, enorme responsabilidade. Principalmente por aquilo que nós temos ouvido em todo o Brasil, em cada país que nós estivemos visitando recentemente, o ouvido de brasileiro, Bolsonaro está resgatando a minha crença pela política, e a crença de que podemos viver num Brasil decente mais uma vez. E cada um de nós tem uma grande responsabilidade. Porque todos que estão aqui compondo esse time, todos que vão se candidatar por esse novo partido, o PSL, que se Deus quiser, vai passar a ser o primeiro partido a partir de 2019. E a responsabilidade é porque todos nós temos algumas características em comum. Nós não nos curvamos da ditadura do politicamente correto. E não temos a vergonha nenhuma, pelo contrário. Temos o orgulho de falar que nós queremos fazer política de uma forma diferente, de uma forma diferente dessa velha, ultrapassada e corrupta que muitos caciques de grandes partidos, como o PMDB, PT, PSDB também. Nós estamos com as ruas, falar que nós queremos sim a redução da maioridade penal, o fim de audiências de custódia, que tem colocado milhares de marginais nas ruas, depois que o nosso policial, que tem que estar pronto, defender segurança jurídica, para que o nosso policial faça o que tem que ser feito. Tem que ter segurança jurídica para eliminar aqueles que estão levando terror nas nossas ruas, que estão prendendo nós, cidadãos de bem, dentro de nossas casas. Vamos ter a coragem de continuar defendendo, deputado Peninha, que o cidadão hordeiro, que é a cingueira, tem direito a uma arma de fogo. Vamos defender, sim, os valores morais que estão completamente invertidos na nossa sociedade. E já custou o rótulo geofóbico para Jair Bolsonaro quando ele, precursor do despertar do brasileiro para a grande covardia que estava sendo feita com as nossas crianças a partir dos 6 anos de idade, dentro de sala de aula, ensinados a fazer sexo. Uma aberração tem que estar completamente à rebelia das famílias. Então, nós vamos para as ruas, sim, defender esse discurso. E eu tenho certeza que, por exemplo, na educação e na cultura, nós temos muito a desfazer porque foram décadas de governos de esquerda destruindo esse país ao invés de formar estudantes, formar militantes, levar a educação do Brasil para esse fundo do poço que envergonha nós brasileiros, que usa o Ministério da Educação com o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte para enriquecer artista famoso e para levar lixo para as nossas ruas, dizendo que aquilo é cultura. É verdade. Então, nós temos uma missão para concluir. Difícil. Árdua. Mas eu acredito que nós teremos um Brasil decente. Sob o comando de Deus. Aplausos. 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 por favor, deputado, por favor. Vicente, 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 Vicente! 21, 21! Fechou! Fechou! É injusto principalmente chamar o deputado Junteiro da Patrícia. Junteiro da Patrícia. Por favor, aqui no baile. Desde já passamos a palavra ao excelentíssimo senhor capitão federal, Eita, ele é um do ano. Vito Júnior, Vito Júnior, você é tribunal! É o Vito Júnior. Vamos aqui em pé, porque está ficando calor. Gente, eu quero ser um pouco mais curto porque o Flávio já falou aqui 90% daquilo que a gente gostaria de falar. Certamente existem outras pessoas aqui que a gente gostaria de falar o nome, Mas são muitos Falamos das mulheres aqui Passaram o índio na frente E ali a Kelly Bolsonaro no meio também Sandra, todo mundo que gosta e apoia A gente tem que agradecer É um negócio diferente Se não agradecendo Não é puxada de saco não, é a realidade O presidente Imbi Barca Abriu as portas do partido pra nós E pela primeira vez A gente está tendo A oportunidade De formar um partido Com a nossa cara Como diz aqui o Flávio Quem aqui nunca se indignou E vê essa putaria, essa sacanagem E perguntando O que o Congresso Nacional não faz nada Ontem eu estava vendo O procurador Se não me engano do Mato Grosso Dispulsando no Senado Felipe Gimenez Felipe Gimenez Ele falou com outras palavras O Congresso Nacional está se acovardando É frouxo perto do TSE Ele falou muito bem Eu queria ver alguém cumprir uma decisão da STF De maneira parcelada Chegasse para o Gilmar Mendes Mas o Gilmar Mendes Chegou uma decisão aqui Mas eu vou cumprir ela somente em 2050 Porque a cada ano eu vou cumprir um pouquinho E é isso que eles estão fazendo com relação ao voto impresso Bandeira nossa Aprovada aqui em 2015 E hoje a luta pelo poder tem se demonstrado cada vez mais cruel Não achem os senhores que vão chegar no PSL Bater uma foto conosco e não vão revirar o passado dos senhores Já teve imprensa indo Na cidade onde Jair Bolsonaro foi criado Até os 16 anos de idade Para ver o que ele fez durante a sua infância e adolescência Se tivesse roubado lá uma chiclete Era mais corrupto Era mais corrupto Era mais corrupto Era mais corrupto É de novo projeta Mas então pessoal Para contrapor isso É que nós temos todos vocês aqui Autoridades Pessoas comuns Imprensa independente Celular, internet Se não fossem vocês Certamente nós estaríamos aqui Mas é certamente Não se sintam menos importantes não Porque vocês são tão importantes Quanto todos nós aqui E se Deus quiser nessa eleição O povo vai confirmar isso aí na ONU Em 2019 Conservador E um ao lado do outro Muito obrigado Brasil acima de tudo E Deus vai ser a sorte Nós gostaríamos de registrar As presenças dos vereadores Carlos Jardim e Felipe Barros O senador Magno Malto Nosso vice Passamos a palavra Ao senador da república Magno Malto Eu estou muito honrado Feliz Desse momento cívico da vida brasileira Você me representa Você me representa Você me representa também Quando parecia tudo muito ruim Até porque nós estamos diante de um quadro nefasto De uma nação envolvida com corrupção E nunca se viu no mundo Com uma avessação de recursos públicos Muitas nações quebraram A Grécia é um exemplo disso Mas uma nação em profundo do poço Por os homens públicos que eleitos foram Pela vontade permissiva de Deus E a mão do povo E chegar ao poder E fazer duas determinações nas suas vidas Atacar valores de família Valores da pátria E assaltar a pátria Para dividir com seus comparsas O quadro é nefasto Mas nem tanto assim Porque Deus levantou a tampa do esgoto E nós passamos a ver os ratos Conhecemos os ratos E sabemos os seus apelidos Nós só vamos errar se nós quisermos Se dará o processo eleitoral Presidente Jair Bolsonaro Em três vias Três vieses Primeiro O processo eleitoral se dará aqui É um aviso que eu estou mandando para Os outros candidatos Estou mandando para os marqueteiros Aliás, marqueteiro no Brasil É igual matador de aluguel Eles cobram milhões Para assassinar honra alheia Isso mesmo Eu dou um recado A eleição se dará Primeiro O debate se dará Nos valores de família Valores de família Segundo Combate a corrupção Terceiro Combate a criminalidade e a violência Esperança Tudo isso Nós temos por aqui Honra e honestidade Nós não temos Um anjo Candidato a presidente da república Até porque todos somos humanos Deus só existe um Nesse momento crítico que nós estamos vivendo Um dia Bolsonaro era de direita E tinha esquerda Hoje nós somos Extrema direita E somos Fundamentalistas Extrema direita Agora ser extrema direita e fundamentalista É não roubar dinheiro público É um elogio Se inscreva direito E achar e entender Que aborto É uma cinti contra a natureza de Deus É um elogio